Oi gente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu material escolar de 2016, que é um vídeo que vocês sempre me pedem todos os anos e tô aqui pra mais um ano. E como eu sei que tem muita gente nova no canal que vem só pra assistir esse vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui embaixo e ficar por dentro dos próximos vídeos. Então vamos começar, gente. Eu falo isso todos os anos e vou falar mais uma vez nesse, sobre as mochilas. Eu não sou de comprar mochila nova todos os anos porque as minhas estão em ótimo estado, então acho que por que não reaproveitá-las, né gente? Porque inclusive dinheiro não está nascendo em árvore por enquanto e mochila também não é uma coisa muito barata. E acho que eu tenho são de boa qualidade, então eu continuo usando aí. Tô usando há 3, 4, 5 anos, sei lá. E a desse ano vai ser a minha Jansport. Eu adoro ela. Ó, gente, é aquela basiquinha que tem um bolso na frente e um bolso grande. E ela é ótima, ótima, ótima. Essa aqui tem essa estampa preta e branca que eu gosto. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro o que eu levo dentro da minha mochila e depois os cadernos, a minha agenda, o meu estojo e coisinhas fofinhas que eu sei que vocês adoram. Eu gosto de levar um kit que eu chamo assim de emergência. Que por enquanto tá nessa necessaire aqui, mas ao longo do ano eu sempre mudo a necessairezinha. Às vezes quando eu quero botar mais coisa eu troco pra uma maior, etc. Essa aqui, muito fofa. Eu levo coisinhas assim, importantes. Um absorvente, que é sempre bom ter. Um lip balm pra hidratar, porque ninguém merece estar lá no ar-condicionado, a boca fica ressecada e você não ter nada pra passar. Ainda mais agora que minha boca tá mega ressecada. Então, sempre bom ter um. Isso aqui é meio frescurinha, mas eu gosto. Que é um hidratante de mãos. Esse aqui da Granada é muito cheiroso. Elástico de cabelo, gente. Pra mim é essencial. Muito bom. Volta e meia eu quero prender num rabo de cavalo, então é sempre bom ter um por perto. Isso aqui que eu achei perdido aqui, resolvi colocar. Que é um enxaguante bucal. Por último, uns grampinhos de cabelo. Que tá afim de prender aqui, que nem eu fiz aqui em cima. Grampo, resolve. Isso aqui pra mim é essencial, que é buscofem. Que é remédio pra cólica. Que, gente, eu já passei por situações horríveis por causa da cólica. Eu tenho que ter que sair da aula porque não tava dando, assim. Sério. Então, sempre bom ter um. Vamos então pra parte que vocês gostam. Vou mostrar o estojo, que eu adoro ver o que tem no estojo dos outros. Vamos lá. O estojo que eu vou usar esse ano é esse aqui, que até combina. Parece até que é parzinho, né? Na minha mochila. Por causa dos triângulos, mas... Não, essa aqui é da Jansport. Essa aqui eu comprei na Forever, eu acho. Quando eu fui pra Disney. E, gente, então. O estojo. Eu levo aqui, mais ou menos, o básico. Mais algumas canetinhas, porque é sempre bom. Mas, assim, eu sei que tem muita gente que leva muita coisa. Esse aqui nem é um estojo tão grande assim. E não tá lotado, sabe? Tem coisa suficiente aqui. Eu vou mostrando, então, aleatoriamente. Tô levando esse marca-texto da Estabilo. Porque ele é mais grossinho, lilás, bem bonito. Canetinhas Estabilo. Vou separar logo as que eu tenho aqui. Por enquanto, eu tenho três. Eu amo essas canetas. São muito boas pra sublinhar, pra escrever coloridinho, pra ficar bonitinho. Fazer um resumo bonito, sabe? Adoro, adoro, adoro. Tenho essa aqui. Verde água, roxo e rosa. Eu tenho um kit dessas canetas aqui da Crayola. Mas, eu tô levando só essa laranja aqui. Porque, senão, fica muita coisa também, né? Levo esse apontadorzinho aqui, ó. Que tem caixinha. Gente, a melhor coisa é apontador com caixinha. Às vezes, o que não tem caixa, a ponta tá melhor, né? Mas, a preguiça de levantar e até o lixo apontar o lápis, não dá. Prefiro ter o de caixinha, mais prático. Uma tesoura. Sempre bom, né, gente? Grafite, porque eu uso lapiseira. E eu uso lapis também, mas eu gosto muito dessa lapiseira aqui da Pentel. Que ela é 07. Eu adoro 07. Então, eu levo aqui um grafite. Lápis, eu tenho vários aqui, porque é sempre bom, né, gente? Às vezes, a lapiseira tá sem grafite. Você tem que anotar um negócio rápido aí, não dá tempo de colocar o grafite. Tenho lápis. Então, enfim, ó. Tem vários aqui. Sempre tem alguém que faz emprestado também, então... Sempre bom ter. Isso aqui é muito legal, minha mãe me deu. Que é um lápis. Ó. Que tem uma tampa e que aqui em cima vem com um apontador. Muito prático, gente. Isso, durei. Liquid Paper. Não vivo sem. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu adoro, gente. Porque volta e meia eu erro alguma coisa e eu não gosto de riscar. Eu gosto de passar o Liquid Paper. Mas eu perdi a tampa desse aqui. Então, que bom que tá no fim, mas... Enfim. Adoro. E esses canetas são ótimos. Durem bastante. Caneta. Basiquinha mesmo. Assim. Preta e azul. Essa aqui é azul. Eu amei essa caneta. Eu comprei lá na Alemanha, cara. Porque eu não comprei mais. Ela é muito boa. Se vocês encontrarem aqui, comprem. Porque é boa demais. É muito macia de escrever. Tá, tem essas duas aqui, que a embalagem é branquinha, mas elas são azuis. Essa aqui também é azul. E essa aqui é preta, bique normal. E uma borracha. Que, né, gente? Sempre bom. E tem também isso aqui, gente. Que é muito fofo. É o marca-texto em formato de estrelinha. Que cada ponto é uma cor. Então, ó. Você abre aqui. Tem o marca-textozinho. É muito fofo. Não é muito prático, por causa do tamanho que não cabe no estúdio. Mas é fofo. Então, vale a pena levar. E até porque são cinco cores em um só. Negocinho. Isso aqui eu não levo pra escola, mas eu deixo em casa. Então, falei, ah, vou mostrar porque é fofo, né? Porque às vezes você tá estudando aqui em casa, você quer uma coisa mais bonitinha. Mais coloridinha. Então, eu tenho essas canetinhas aqui da Sharp. Que são muito boas. O problema é que elas são permanentes. Então, se você não tomar cuidado. Mancha a folha atrás, sabe? Elas são muito fortes. Mas enfim, gente. Tem várias pequenininhas aqui, ó. Dessas assim. E dá até pra botar no chaveiro. E eu tenho outras cores lá também. Isso aqui é muito fofo. Meu pai me deu quando ele foi pra Nova York. Há muito tempo. Eu nunca tive coragem de usar. Ele comprou no Mo, mas... É muito lindo, né? São borrachinhas, acredito. Mas eu não tenho coragem de usar. Mas eu quis mostrar, porque eu acho tão fofo. Na verdade, isso aqui é um jogo. Chama Animal Balance. Ó. Tá vendo o desenho aqui embaixo? É pra você montar e... Ele tem que se equilibrar. Enfim, é fofo. Mas são borrachas. Mas eu acho que eu não vou usar como borracha, não. Quis só mostrar pra vocês, porque eu achei fofo. Tem também essa pasta aqui de envelopinhos plásticos. Eu acho legal pra dar uma organizada, gente. Eu até tenho uma pasta que eu mostrei ano passado, que eu adoro. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem, se vocês ainda não viram. Que é... São aquelas pastas sanfonadas, sabe? Que tem, tipo... Que você consegue separar por matéria. Eu não trouxe pra mostrar aqui pra vocês, porque ela tá cheia de folha. Porque eu organizei por matéria. Eu vou pro terceiro ano agora. Então eu fiz uma seleção de todas as minhas folhas, do nono ao segundo ano. Que eu acho que são importantes pra eu estudar ao longo desse ano. Tipo, folha de resumo, etc. Então eu coloquei por matéria. Então é uma pasta, tipo, desse tamanho. Tem muita coisa ali. Então... Falei, ah, não vou nem trazer pra mostrar, porque... Pra quê, né? Então é isso. Mas ela é muito boa. Aí, gente. Minha agenda. Que quem viu o vídeo de Do It Yourself, já sabe fazer uma agenda igual essa. Se você ainda não viu, link aqui do lado. Eu ensinei como fazer uma agenda. Você não vai precisar comprar e gastar 40 reais, 30 reais nela. Ó, vou fazer... Vou mostrar rapidinho aqui, porque eu já fiz o vídeo, né? Ó, eu que fiz a agendinha, gente. Personalizei do meu jeitinho. Já até anotei coisas aqui. Muito legal ser uma coisa totalmente personalizada. Agora vamos pros cadernos, então. Eu trouxe três pra mostrar pra vocês. Porque eu compro caderninho barato mesmo. Daqueles 3 reais, 5 reais no máximo. Eu não ligo muito pra caderno. Na verdade, eu até prefiro esses, assim, de folha branca, branca, branca. Sem ter desenho e coraçãozinho. E folha colorida roda. Eu detesto. Eu gosto de folha sim, sabe? Pra eu conseguir realmente fazer do meu jeitinho e não ficar aquela coisa enjoativa. Porque eu acho que folha colorida vai me enjoar ao longo do ano. Então, enfim. Esses aqui são ótimos e super baratos. E eu adorei esse aqui, ó. Com salto alto, lindo. Eu comprei dois cadernos desses maiores, de 200 folhas. Que diz aqui que é pra 10 matérias. Esse aqui, não, né? Eu uso pra 5. Mas esse aqui eu não comprei pra escola. Tipo, na aula mesmo. Eu comprei pra fazer resumo. Porque, né, gente. Esse ano vai ser intenso. Eu vou ter que estudar muito. Então, eu já comecei a me organizar, assim. Porque eu acho que vai ficar mais fácil. Se eu deixar pra fazer isso quando começarem as aulas. Vai ficar mais coisa pra fazer. Então, eu preferi já fazer logo. Tá? Então, eu comprei esses dois aqui na loja americana. Eles custaram 12 reais cada um por aí. Porque é mais grosso. Eu nem lembro quanto foi, na verdade. E aí, olha o que eu fiz. Eu já separei aqui por matéria. Não sei se tá dando pra vocês lerem. Biologia, física, química. Tá? E aí, esse é meu favorito. Que tem as melhores matérias. História, redação, português, literatura e geografia. Aí, eu fiz uma coisinha fofa, gente. No verso da capa, eu colei uns post-itzinhos. Olha, gente. Aí, quando eu estiver fazendo resumo e, sei lá. Ah, quero botar um post-it pra deixar uma coisa, assim, em destaque. Tem aqui. Então, muito legal. Fiquei orgulhosa de mim. Porque eu não sou muito pra fazer essas coisinhas, não. E a mesma coisa nesse outro aqui, ó. Coloquei alguns outros. E tem vários aqui pra pegar ao longo do ano. E é isso, gente. Esse é o meu material escolar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Não, ó. Vazia. Só mostrei esses três cadernos porque os outros eu ainda não comprei. Mas, provavelmente, vão ser com capa de uma cor só mesmo. E eu já fiz um vídeo também ensinando a customizar as capas do caderno. Caso você não goste dessas capas, assim, ó. Basiconas. Você pode fazer suas próprias capas. E o que fica mais legal ainda. No ano passado, eu fiz com fotos da minha viagem. Eu imprimi várias fotos em preto e branco. E customizei. E ficou muito legal. Muito a minha cara, sabe? Eu adorei. Você consegue fazer isso com coisas de revista, fotos, aleatórias, tudo. Então, se você é fã de algum artista e quiser fazer um caderno com a cara dele ali, você consegue. Tá? Então, é muito legal. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, clique no gostei e deixe seu comentário aqui embaixo. Me contando o que você mais gostou aqui do meu material escolar. Tá bom? E não deixe de se inscrever aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades. Tá bom? E aproveita pra clicar nessa manivelinha que tem de configurações aqui embaixo. E clica na opção pra receber as notificações aqui do canal. Tá bom? Que aí você fica mais por dentro ainda. Um super beijo e até o próximo vídeo.